Diga, fala galera, aqui sou o Eduardo Guerra, no canal 3, 2, com mais 5 minutinhos de guerra, na verdade, um pouquinho mais, na verdade, hoje o vídeo é diferente do que eu costumo fazer, né, que vai ser um gameplay de um jogo aí pra dois jogadores, chamado Hanami Koji, mas é um jogo aí muito interessante pra dois jogadores, né, que ele, ele é, ao mesmo tempo simples, mas é aquele jogo que te faz pensar, tem um fator estratégico ali, né, de tentar ler o adversário, né, tentar buscar ali as melhores opções e lidar ali um pouco com o desconhecido, né, bem interessante, se você se interessou, né, vale muito a pena, quem me apresentou esse jogo aqui foi, inclusive, o Diego, o Coronel Mostarda, lá da Dijon Jogos, um abração aí pro Diego, certo, custei, depois que eu joguei com ele, eu custei pra conseguir achar uma cópia minha, né, mas vale muito a pena conhecer esse jogo aqui, certo, então, pra mim, inclusive, uma aula de game design, né, de como fazer um jogo que é simples, mas que é brilhante, certo, então é isso daí, continua assistindo aí pra ver o gameplay do Hanami Koji com a Bia, depois da minha. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, fala pessoal, então vamos tentar aqui, né, vou explicar pra vocês como funciona e vou fazer aqui um gameplay de uma rodada aqui do Hanami Koji, né, que é um jogo aí que, assim, ele é simples, mas ele é muito bem embolado, assim, as ações, ele é rápido, né, é um jogo pra dois jogadores, mas é um jogo muito inteligente, eu acho que é uma aula de game design. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, como vocês podem ver, né, temos aqui sete geixas, certo, cada uma tem um objeto, né, por exemplo, essa geixa aqui, né, ela tem essa coisinha de cabelo, né, e aí a gente tem as cartinhas aqui com os objetos, certo, então, ó, aqui a carta cinco é com coisinha de cabelo, não sei como é que chama isso, um enfeite de cabelo, né, então cada uma aqui a gente pode ver que dá pra identificar pelo número e pela cor, né, então esse aqui, por exemplo, que tem o número cinco, a gente vai ter cinco cartas desse tipo, né, essa aqui quatro, quatro, três, né, são duas cartas que tem três e duas cartas que tem dois, tá? O objetivo é a gente conseguir colocar, né, o maior número de cartas pra cada uma pra poder ganhar o respeito ali daquela geixa, né, então quem tiver a quantidade de objetos ali, né, que é relacionada com cada um, né, consegue conquistar ali o respeito da geixa e no final do jogo, né, quem, se você conseguir somar, né, com os números aqui, onze, ou se você conseguir quatro geixas, você ganha a partida, né, eu no final vou comentar o que acontece se isso não acontecer no final, bom, parece muito simples, né, aqui a gente tem vinte cartas, né, eu vou dar mais uma embaralhadinha aqui, certo, e vou, é, é tirar uma, né, vou pegar uma carta aqui, vou deixar aqui do lado, certo, uma cartinha aqui, ó, que eu não sei qual é, vem aqui pra caixinha do jogo, tá, então eu vou distribuir aqui seis cartas pra cada jogador, minha filha tá jogando comigo, ela não quer participar no áudio, mas ela tá jogando ali, né, é, então assim, é, o que que acontece, a gente vai ter quatro ações possíveis, tá, nessa ação a gente vai esconder uma carta aqui embaixo e essa carta só vai ser revelada no final, e ela vai contar aqui pra, pra, pra maioria, certo, essa daqui a gente vai esconder duas cartas aqui, que são cartas que a gente quer eliminar, certo, essa daqui você escolhe três cartas da sua mão, dessas três cartas o outro jogador vai escolher uma carta pra ele colocar e você fica com as outras duas, e nesse daqui, ó, você vai, é, escolher quatro cartas e vai formar dois grupos com duas cartas, e o outro jogador escolhe qual grupo ele quer pro lado dele e qual grupo fica com você, então como você pode ver, é um jogo bem estratégico, né, porque não quer dizer que as cartas aqui da sua mão, eu já vou mostrar o que eu tenho aqui, né, que vão ir pra você, eles podem ir também para o outro jogador, certo? Então é isso daí, quem começa, eu começo? Então eu vou começar aqui, sempre no começo da jogada, é, é, eu saco uma carta, ó, tá vendo, ó, isso daqui já tá bem interessante, então eu posso tentar usar isso aqui de alguma forma, ó, bom, é, bom, eu acho que eu vou começar aqui, ó, com essas três cartas aqui, é, fazendo aqui, ela escolher uma das três pra ela, e aí, qual que você quer? Aponta aí a que você quer. Essa daqui, então, essa daqui, ó, vai lá pra ela, e essas duas aqui, ó, vão para mim, então eu vou colocar aqui, ó, espero que esteja dando pra ver no cantinho ali. Bom, vamos lá, agora é ela que joga. Ó, só pra vocês verem o que eu tenho na mão aqui. Tá lá, a primeira escolhe qual a opção, tá vendo, vê aqui que eu, que eu girei, ó, ela escolheu, é, jogar uma carta escondida, essa carta ali, ó, eu não sei qual é, vai ser revelada só no final da partida. Comprou uma carta antes? Ela esqueceu de comprar uma carta, sempre no começo da vez, ó, então eu tenho essas cartas aqui, ó, vou comprar uma carta aqui pra mim. Hum, interessante. Bom, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou jogar uma carta secreta também, ó, que eu vou jogar essa daqui, ó. Então, viro aqui. Vai lá, Bia, tá na sua vez agora. Tá lá, tá pensando. Esse jogo, ele, ele dá muito a pena, né, porque, é, você pensar que, cá, né, você tem que pensar, vou escolher essas três cartas, o que que é que meu adversário vai escolher? Olha, ela tá escolhendo as três cartas. Das três cartas que ela colocar, eu vou escolher uma e ela vai ficar com duas, ó. Então, ela tá pensando ali no que que eu vou escolher, né, pra tentar manipular o jogo na direção que ela quer, né. Ó, então tem aqui o quatro. Vamos ver o quatro, vamos ver o que que eu tenho aqui, ó. Hum, tem o cinco e tem o três. O três, ela já tá na vantagem, então eu não vou pegar. Vou pegar, eu vou querer, deixa eu pensar aqui, ó. Eu vou querer o quatro. Então, ó, ela bota o três lá e o cinco. Bom, vamos ver aqui o que vai sair para mim, hein. Hum, interessante, ó. Ó, significa que isso daqui, ó, de repente é uma boa, ó, olhando o estado do jogo ali e o que eu tenho na mão para eu esconder, né. Então, essas duas aqui eu vou mandar para baixo. Muito bom. Ó, já fiz três das minhas quatro. Note que eu tenho três cartas e na minha próxima jogada eu vou sacar uma, né, então é certinho aqui para eu fazer a jogada, essa jogada aqui, ó. Mas vamos ver, ó. Ou ela esconde duas ou já vai fazer a jogada ali que dá duas. Duas para cada lado. E aí, Bia, qual vai ser? Já escolheu qual vai ser a jogada? Ó. Então, olha o que ela fez aqui, ó. Ela já está em... Então, ó, esses aqui são os grupos que ela colocou, ó. Ela jogou este, certo? E este aqui. Tá, então meio que ela já está empatando esse aqui, ó. Eu vou pegar... Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tenho na mão. Hum. Eu acho que eu vou querer... Hum, olha só. Acho que ela jogou maliciosamente isso aí, hein. Eu vou pegar essa daqui, ó. Tentar aqui pegar mais, né. Certo? Bom, vai depender muito aqui agora do que vier na minha mão, hein. Eita. Vamos ver. Opa. É. Ó. Eu quero isso aqui, ó. Isso aqui não... Não adianta muito. Eu vou ter que entregar para ela aqui lá, ali. Hum, que ruim, né. É, depois ela vai ter que, ela vai ter que esconder duas, né. Ela não vai ter mais para colocar. É. Ficou ruim para mim. Ficou ruim para mim. Vamos ver. É. 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 Vai ser assim, ó. Qual que você quer? Nossa Isso aqui não me adiantou muito Vai lá, na sua última jogada Vai simplesmente comprar e vai jogar fora, né? Bom, agora vai depender aqui Do que a gente escondeu aqui A gente já terminou de jogar Isso, vira aqui Muito bom Ó, a minha aqui é um 5 Qual que é a sua? É um 5 também, ó Ela achou que fosse empatar comigo ali, ó Então, ó, eu ganhei o 5 Eu ganhei o 4 Ela ganhou essa Essa daqui empatou Essa daqui empatou E ela conseguiu vencer essas duas aqui Tá? Então, ó, tá vendo que a gente move aqui Esse marcador que mostra quem venceu, né? Então, o que vai acontecer? Agora, né? Ela venceu 3 Tem que vencer 4 pra ganhar Tá? Então, e ela somou aqui, ó 7 7? Isso E eu somei 9 Ou seja, também não foi suficiente pra ganhar E eu só consegui ganhar a confiança aqui de 2 Então, o que a gente faz? A gente joga A gente não move isso aqui, né? Vai embaralhar as cartas Vai recitar as ações Né? Só pra ver aqui, ó, ó, a carta que tinha ficado de fora aqui Foi um 2 Né? O que você escondeu aí, ó? Eu escondi aqui um 5 e um 4 Que pra mim eu já... Ó, não, o 2 aqui, o 4 Ela escondeu lá o 4 e o 3 Né? É... é... Então aqui a gente vai jogar uma nova rodada dessa Só que sem mexer aqui nessa vantagem Significa, por exemplo, que se no 5 aqui Empatar na próxima É... eu já tenho a confiança Se ela vencer, vai pra ela Mas se empatar, eu tenho a confiança Normalmente, né? Acaba não passando de 3 rodadas, né? Tem até uma regra que se tiver 3 rodadas Encerra a partida e vê quem fez mais Bom, pessoal, é isso daí O Hanami Koji, né? Foi aí um gameplay rapidinho aí Espero que pra vocês tenham... É... tenham conseguido entender aí o jogo Que eu acho ele muito bem sacado Por conta aqui dessas... É... é... dessas ações aqui, né? Que nem você tá escolhendo uma carta Cartas da sua mão Mas que também vão beneficiar o outro Certo? Então é isso daí Dá um tchau aí, Bia Com a mãozinha aqui, ó Chega mais pra frente aqui, ó Pra aparecer aqui a sua mãozinha Até mais Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.